A Paz do Senhor a todos, bom dia! Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 17 de abril, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Salmos, capítulo 104, versos 34. E a palavra diz, seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Amém e graças a Deus. Não está preparado para o céu? Este é o tema do Devocional desta manhã. Posso dizer seguramente, com a autoridade de tudo o que é revelado na palavra de Deus, que qualquer homem ou mulher nesta terra, que se entende e seja indiferente à adoração, não está pronto para o céu. Eu quase consigo ouvir alguém dizer, será que Tozer está se afastando da justificação pela fé? Garanto a você que creio na justificação pela fé tanto quanto Martim Lutero cria. Mas hoje em dia, há uma quantidade mortal e automática com relação a ser salvo. Isto me incomoda grandemente. Pecador, basta colocar uma moeda de fé no caça-níqueis, puxar a alavanca e retirar o pequeno cartão de salvação. Guarde-o em sua carteira e lá vai um cristão justificado. Contudo, verdadeiramente, meu irmão, somos levados a Deus a fé e a salvação para que adoremos a Ele. Não vamos a Deus para sermos cristãos automaticamente estampados com um cunho. Deus proveu sua salvação para que sejamos individual e pessoalmente filhos vigorosos de Deus, amando-o de todo o nosso coração e adorando-o na beleza de sua santidade. Oremos, Senhor, curva-me diante de Ti nesta manhã com o meu Senhor e Rei. Tu mereces todo o meu amor, louvor e adoração. Que no dia de hoje, Pai, o Senhor possa fazer o sobrenatural para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que buscam uma pequena demonstração do seu cuidado, para aqueles que estão indo agora para o local de trabalho, ou que já estão no local de trabalho, passando por pressões, assédio morais, por aqueles que estão nos balcões de emprego, meu Pai. Oro também por todas as famílias que estão sendo atentadas, que estão sendo inflamadas pela ação maligna de Satanás. Eu oro também, Pai, por todas as crianças, por todos os adultos, pela minha família, pelos meus filhos. Sim, pela minha filha mais vela, por toda a minha parentela, minha mãe, meu Pai. Oro também, Pai, para que todas as enfermidades sejam jogadas por terra. Neste exato momento, alguém clama por socorro. Eis que o Senhor bate o coração e restaure aquela vida quebrantada. Eu creio poderosamente no seu agir sobrenatural. Na presença de Jesus, eu agradeço mais uma vez que você diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.